Tudo combinado, né, Anja? Toma! 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 Uma das histórias mais engraçadas que eu vi aqui no grupo foi quando foi decidida a banda A e a banda B. Foi numa interseção, tava todo mundo aqui, aí o Vlad não tava, não. Eu acho que tava só o Itamar. Acho que nem o Itamar tava. Aí era num tempo que tinha muitos músicos, aí eles diziam, não, vamos orar aqui pra formar duas bandas, né? Aí, por coincidência, botaram só na banda A os que tavam em mais destaque e que tinham carro, né? Aí na banda B sobrou subversivos, que era o Alanson, o Ângelo, o Itamar, e botaram o Vlad, ó. Aí começaram a comentar, rapaz, o Vlad não vai gostar disso aqui, não. O Vlad não vai gostar. Por coincidência, no final do momento lá, o Vlad entrou na sala, assim como quem não quer nada. Aí tava tudo escrito na lousa lá. Aí ele foi entrando assim, olhando, né? Antes dele sentar, ele... Ninguém lembra não dessa história? Tu lembra, Vlad? Mas aconteceu, ninguém lembra não, mas... Eu não tô tentando tocar, que eu tô com a mão... Não se lembra, mas imagina. Não se lembra, mas... Tu lembra, eu tô tentando tocar, que eu tô tentando tocar... Obrigado.